Oh, vem Alice, vem Alice No campo, na quadra, na água, ela é show Então vem Alice Tchau pai Esse é o Douglas Douglas do Santos Beck E essa é a Lísia, a Lili Lísia Machado dos Santos Eu nasci dia 5 de setembro de 99 Eu nasci no dia 14 de dezembro Ela tem 12 anos Ele 16 Ela caminha pelas ruas do bairro Bom Jesus Ele pelo Alto Petrópolis Os dois vivem em Porto Alegre e tem caminhos semelhantes na dificuldade Eu fiquei um tempo com a minha mãe verdadeira Acho que um ano que eu fiquei com ela Depois acabei indo para a adoção O motivo eu não sei direito o motivo A mãe do Douglas era dependente química Os tios adotaram ele e o irmão Daí acabei morando com meus tios O tio acabou desenvolvendo o mal de Parkinson E o Douglas ajuda a cuidar Na rotina... Eu fico em casa mexendo mais no celular mesmo Mexendo mais no celular Ai que maravilha Rotina comum de adolescente Rotina comum de adolescente Era o que a Lise não tinha até bem pouco tempo A minha mãe morava com um cara que era bem... Ah, não sei explicar Difícil E para ti isso não era legal A mãe vivia com um companheiro violento Envolvido no tráfico de drogas Foi presa Ai a Lise foi morar com a avó e os tios Daquele tempo ruim Tem uma lembrança boa Nas Olimpíadas de Londres Que a minha mãe Ela vinha para casa e a gente assistia juntas Assistiam juntas aos jogos de vôlei Em meio a tristeza... Era muito lindo O que que era lindo? Tudo Eles jogando Eles andam peixinho A mãe da Lise foi solta Acabou se separando E hoje a Lise vive feliz em família Só estava faltando um detalhe E é aí que a história dela E do Douglas se encontram Os dois me chamaram Vem Alice, vem Vem Alice Vem Alice E claro que eu aceitei esse pedido, né gente? Afinal, o Douglas me chamou A Lili também me chamou Porque todo esse time me chamou Vem Alice Vem Alice Vem Alice Essa é a equipe de vôlei do Centro de Iniciação Olímpica do Sesc Um projeto que começou em 2009 Tem várias modalidades Vem Alice Nós temos o atletismo O futebol de campo O futsal O futebol set E o voleibol Crianças de 8 a 17 anos podem participar Famílias com renda de até 3 salários mínimos Não pagam mensalidade E tem vaga aberta, viu? Só tem uma exigência Tem que estar matriculado na escola Inclusive a gente vai solicitando Para fazer o acompanhamento Na questão das notas, né? A gente sabe que a educação Tem que estar sempre junto com o esporte A Isabela é uma das alunas que está há mais tempo no projeto Hoje tem 14 anos Começou com 7 Quer dizer, faz muito tempo Muito E sabe por que ela continua frequentando as aulas? Ah, desenvolver Ai, ajuda Ensina bastante também Se a Isabela está com dificuldade de explicar o quanto é bom estar aqui Tem bastante gente disposta a ajudar Eu, na verdade, eu dançava Só que eu comecei a me apaixonar por vôlei Eu entrei no esporte mesmo por causa do meu pai, né? Eu comecei a vir por causa do meu irmão Jogava desde quando eu era pequeno Criei uma paixão por esporte Eu fui me apaixonando cada vez mais Eu amo muito vôlei Eu comecei a gostar E aí é por isso Faz bem? Não vejo sem mais, acho Vem, Alice Eles não se veem mais sendo vôlei E quem trabalha com eles, também Eles se esforçam sempre Aguentam meus gritos Aguentam minhas chatices E eles são a motivação da gente estar aqui, né? Eu acho que essa é a motivação de todo professor Palmas para o professor José Mas quando eu perguntei quem merecia medalha de ouro nesse time A resposta foi outra O Douglas foi o escolhido Vem, Alice Tu merece mesmo medalha de ouro? Acho que sim Acho que sim Eu também acho, eu também acho É claro que eu acho O Douglas, a Lili, todos eles mereceriam ouro na vida Mas sabe que a maior medalha nessa reportagem Foi fazer uma última pergunta e ouvir essas respostas Dou o azul de camuri feliz Sou bastante Bem feliz Bem feliz Lili, agora tu é feliz? Muito Que bom Isso é que me interessa Manda tua história pra gente também A gente vai esperar É só entrar no glotosportes.com.br Manda lá pra gente Beijo, tchau E a gente é claro que fica muito feliz com histórias como essas Olha só E a gente é claro que fica muito feliz com histórias como essa